E agora, de Cascavel, uma matéria sobre gripe aviária com a Silei Benetti. Veja só. A gente fala sobre a preocupação com a gripe aviária, que está cada vez mais próxima do Brasil, mas se Deus quiser não vai passar pra cá, tá? Mas pra isso, muito trabalho das autoridades competentes, dos avicultores, pra poder bloquear, digamos assim, o Brasil. E o sul do país está especialmente empenhado nisso. Tanto que em Cascavel aconteceu na semana que passou um evento na Associação dos Municípios do Oeste do Estado do Paraná, a MOP, onde autoridades trataram sobre formas de blindar a nossa região desta gripe aviária. Veja como foi. A gente está vivendo uma crise de influência aviária no mundo todo. Então, a doença tem ocorrido em vários países, em diferentes continentes, e agora chegou perto de nós aqui na América do Sul. Semana passada e essa semana foram confirmados alguns casos no Uruguai, na Argentina, que são países vizinhos aqui nossos, né? E a gente precisa reforçar algumas medidas aqui no Brasil, em especial aqui no Paraná, e principalmente aqui na região oeste do estado. Essa região é uma das principais produtoras da cadeia vírgula do Brasil, né? Uma das principais do mundo. E a gente precisa reforçar essa medida porque a entrada dessa doença aqui no Paraná, em especial nessa região oeste, sudoeste, traria algumas consequências econômicas muito importantes para o estado. Então, a gente precisa trabalhar de maneira preventiva. Esse evento é exatamente para a gente alinhar isso com o setor, prepará-los para qualquer ocorrência, a ver uma forma de minimizar os riscos, minimizar os efeitos da doença, e dessa forma a gente ter menos problema caso a doença venha a ocorrer. É, esse evento, apesar de estar sendo feito em Cascavel, ele envolve toda a região oeste. Toda a parte técnica, cada par, secretarias de agricultura, as cooperativas, as empresas, enfim, todos aqueles que de alguma maneira estão com um pezinho, vamos dizer, na parte de aviário, na parte de frango. E nós queremos nos resguardar se, porventura, elas chegarem aqui. Então, vai ser mostrado o plano de contingência que o governo de estado tem, e em cima disso daí, como que cada um na sua entidade vai poder participar e colaborar para que tudo seja feito o mais rápido possível. E, infelizmente, nós somos sujeitos que isso venha, porque já está nos cercando, já tem diversos países da América do Sul aqui que já tem essa influência. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa para que realmente, se vier a acontecer, cada um vai saber o que fazer para poder ajudar. Porém, se porventura acontecer algo, a DAPAR também está preparada. Está preparada. Os nossos técnicos estão treinados, nós fazemos tudo isso, mas acho que tem que ser chamada a atenção em relação a algumas situações que a gente, às vezes, pode vender alguma coisa de apavoramento, mas não. Se nós tivermos a entrada da influência em animais selvagens, em aves selvagens, nós não temos problema nenhum de perder o estado de exportação. Se tivermos a entrada em avicultura caseira, não temos nenhum problema de exportação. Nós teremos se for na avicultura comercial. Então, nós temos que proteger a avicultura comercial do Paraná.